Questão de número 20, que caiu na prova de oficial de administração, banca IBAN, Prefeitura de Santos, no ano de 2020. Relativa à informática, mais especificamente no tópico teclas de atalho e teclas de atalho dentro do Windows. Tá, pessoal? Muito tranquila, muito boa a questão. Pode observar que a IBAN gosta de cobrar teclas de atalho. Olha só, vamos ler juntos aqui. Para visualizar os processos em execução no sistema operacional Windows 10, bem como os recursos utilizados por esses processos, como o uso da CPU, que é o processador, no caso, é a unidade central de processamento. Claro, é uma das partes, mas é uma das principais partes. E da memória, o usuário pode utilizar a ferramenta gerenciador de tarefas. O que ele falou para a gente? Que eu quero visualizar o que está acontecendo ali, o que está em execução no sistema operacional. E para isso eu vou usar o quê? O gerenciador de tarefas. Correto? Beleza. Por isso o nome, né? Gerenciador de tarefas. O qual pode ser acessado por meio do atalho de teclado, ou seja, tecla de atalho. Qual que é? Pessoal, quando eu falo em gerenciador de tarefas, a tecla de atalho, para eu conseguir acessá-lo, eu conseguir acessá-lo de modo rápido, é justamente o Ctrl mais o Shift mais o Esc. Você vai apertar no seu teclado aí, no seu computador, abre o Windows e faz assim, tudo junto. Ctrl mais Shift mais Esc. Que você vai ver que vai abrir o gerenciador de tarefas. E ali você vai ter acesso a vários recursos. Então, pessoal, gabarito, letra D de dado. Até a próxima questão.